Bom dia pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje pessoal, vou mostrar para vocês eu fiz o replanto das minhas duas cravinas, a branca e a vermelha e vou mostrar como ficou aqueles aquelas plantas que eu plantei no desafio, plantando em utensílios, então vou mostrar aqui de perto porque no vídeo eu achei que não ficou muito bom né, esse daqui ó, que estava no potinho de, que é um potinho de geleia, ficou assim, aqui eu coloquei esse imbé, ó, o mini imbé, na água, ficou bem bonito ó, aqui pessoal, eu não mostrei no vídeo, mas eu fiz, depois eu fiz esse daqui ó, era uma gavetinha aqui de uma maleta né, que eu guardava chucha, grampos de cabelo da minha filha, mas quebrou e eu estou reciclando aqui ó, coloquei aqui ó, as mudinhas do colar de evilha e essa suculenta aqui, aqui é aquele ó, ficou assim, eu deixei aqui no meu pallet, o trevinho está aqui ó, está com essas duas folhinhas e tem umas brotações aqui embaixo ó, mas até ele se adaptar né, tá, meio murchinho aqui ó, aqui pessoal ó, é, era o vasinho da minha peperomia melancia, ela apodreceu né, eu perdi ela e eu coloquei aquelas mudinhas ali ó, por folha de suculenta, e eu coloquei essa daqui, que eu acho que é um sedu, e eu vou mostrar pra vocês agora pessoal, como é, ficou a minha escravinha né, aqui pessoal ó, era um botijão, meu esposo abriu aqui ó, e eu utilizei né, como vaso, ficou, tem outro, outro lado dele ali, aqui que eu vou plantar também, 11 horas, ó, a minha cravinha da branca tá, com as florzinhas abertas, e a vermelha tá aqui ó, então eu fiz o repleto delas pra cá né, aqui pega um pouco do sol da tarde, aqui pessoal, é, umas 11 horas que eu comprei hoje ó, essa daqui é da simples, mas ela tem essa rosa aqui mesclada, e aqui é da laranja ó, dobrada né, essa aqui é da simples e essa aqui é da dobrada, eu comprei hoje né, depois eu vou fazer o replanto delas né, tem que, eu tava querendo plantar elas no outro lado aqui ó, desse botijão, só que eu tô achando que é muito grande né, pra colocar só elas duas, então eu não sei né, quando eu for, é, quando eu replantar eu mostro pra vocês tá, também eu vou mostrar aqui, também eu vou mostrar aqui outra plantinha pessoal, que eu comprei também, ó, é outra dessa aqui, eu tenho essa daqui, que é a confete, que ela tem essas manchinhas brancas ó, e comprei essa daqui ó, que tem as manchinhas vermelhas ó, então eu comprei essa daqui hoje, achei que essa muda veio bem grande, porque quando eu comprei essa daqui ó, ela veio bem pequena né, essa daqui já tem um monte de galinhas ó, galinhas novas, e ela já tá grande ó, ainda tá aqui no saquinho ó, depois eu vou tá fazendo o replante dela, e eu mostro pra vocês depois como, como que ficou o replante tá, eu tenho que, tenho que ver onde eu vou plantar né pessoal, mas ela é bem linda ó, as manchinhas dela é vermelha, e as manchinhas dessa daqui é branca ó, quando eu comprei essa pessoal, ela era daqui pra baixo ó, ela cresceu bastante, depois do replante ela amou o replante ó, tá quase do tamanho dessa aqui, então pessoal, é esse o vídeo, eu espero que vocês curtam esse vídeo, deixa o joinha aí tá pessoal, que é importante o crescimento do canal, deixe seus comentários, e até o próximo vídeo, tchau pessoal!